12 horas e 31 minutinhos aqui em Manaus, agora a gente vai para a zona centro-sul da capital porque lá está o repórter Juscelio Paiva trazendo informações para a gente do dia mundial de combate a AIDS. Ele foi lá e acompanhou essa ação que acontece em uma faculdade aqui na zona centro-sul da capital. Dá só uma olhada aí, Juscelio. É isso mesmo, é o dia mundial de combate contra a AIDS, a doença que mata pelo menos 48 mil pessoas por ano em todo o país. E aqui no Amazonas os números também são preocupantes. Segundo dados da Fundação de Medicina Tropical, pelo menos 220 pessoas que foram contaminadas com o vírus morreram somente este ano aqui em Manaus. E segundo dados aí da Suzã, mais de 500 pessoas já contraíram o vírus da AIDS aqui no Amazonas. E por conta disso, hoje aqui em Manaus estão ocorrendo diversas ações, né? O foco hoje é realmente a prevenção e tentar e prevenir as pessoas, alertar para esta doença que não tem cura. Nós viemos aqui em uma universidade particular aqui na zona centro-sul da capital, onde hoje estão sendo realizados aqui o evento que realmente faz alusão ao dia mundial de luta contra a AIDS. Nós vamos conversar com a infectologista, a Francie L. Luna, ela que tem o conhecimento de causa principalmente desta doença, doutora, que vem matando. E é preocupante este dado, já aqui no Amazonas de pelo menos 222 mortes só este ano? Com certeza. É muito preocupante por se tratar de uma patologia que tem controle com os medicamentos que temos hoje à disposição. A maioria da população que hoje morre é pessoas jovens e que preocupa do ponto de vista social, familiar, econômico. E que a gente poderia ter um perfil diferente, haja vista a disponibilidade de tratamento que temos à disposição. Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está em casa, que ainda muita gente, principalmente os jovens, né? Porque a AIDS hoje, o HIV AIDS, ele tem atingido muitos jovens de 15 a 25, 30 anos e que muitas vezes não tem o conhecimento de fato da doença. Eu queria que a senhora explicasse o que é o HIV, o que é a AIDS, que é para quem está em casa ficar realmente atento a essa doença. Olha, o HIV é o vírus, né? A pessoa se infecta e a evolução progressiva ao longo de 5, 10 anos é a AIDS. A AIDS é um estado mais avançado da doença. E o jovem hoje acaba sendo um dos mais vulneráveis pela questão de não respeitar a prática sexual segura, né? Com o uso do preservativo. Esse aí é o ponto-chave. Não interessa a opção sexual. O que é importante aqui se destacar é a questão da prática de sexo seguro. E hoje esse grupo termina sendo mais vulnerável e não segue muitas vezes pela vulnerabilidade, seja social, familiar, qualquer, o medo de enfrentar o diagnóstico à família. E esse grupo acaba sendo mais vulnerável a abandonar o tratamento. E, consequentemente, o risco de óbito aumenta nessa parcela da população, que é um prejuízo, como já falei, socialmente falando. Haja vista as medicações que temos à disposição para tratamento. Muito obrigada, doutora Franciele. E aqui em Manaus, este número registrado até outubro deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 1.283 pessoas foram diagnosticadas soropositivo. Agora, uma informação importante, como a doutora já citou, é a prevenção e o uso do preservativo, principalmente para quem inicia a vida sexual cedo, é fundamental. Eu volto com você no estúdio. Então, está aí o Juscelio Pava trazendo as informações para a gente. A gente segue falando aí de campanhas, 12h35min, só que agora é uma campanha promovida aí pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O que eles querem com isso? Justiça pela Paz em Casa é o nome da campanha. E essa programação tem aí várias audiências agendadas de processos de violência doméstica contra a mulher aqui na capital. E aí, quem foi lá acompanhar esse caso todo é a repórter Marquinhos de Pereira, que traz os detalhes do assunto. Vem aqui e começa. O mutirão é nacional e no fórum aqui da Zona Leste da capital, especializado em crimes contra a mulher, 300 audiências vão ser realizadas. Elas começaram hoje por volta das 9h. Três juízes fazem as conciliações e antes das audiências, tanto os réus quanto as vítimas e testemunhas passam por uma sala. Essa sala aí, eles assistem a palestras sobre como evitar os casos de violência, como tratar as mulheres e também como entrar em acordo. A ideia é acelerar os processos e desafogar a justiça. Marquinhos de Pereira, para o Agora. Muito obrigada Marquinhos e os detalhes desse assunto você confere hoje no Jornal em Tempo às 6h15. Eu peço para você continuar ligado, porque agora Rui Mendes vem aqui comigo, eu vou falar da nossa promoção do Agora premiado, é o Rui Vanley, né? É porque o Rui Mendes é importante também, diretor, a gente fica trocando os nomes aí. E aí não me chame de boca, viu diretor? Olha só, tem a Reverso 92? Aqui uma roupa, uma loja de roupa especializada em moda feminina, em moda masculina. E você pode levar esse vale de R$ 100,00 para casa e já aproveitar para comprar uma roupa nova para dar um pulinho lá no Agora Festa neste sábado. Já tem alguém na linha, é na 3307-3950, uma pessoa do Braga Mendes. E aí você já sabe, não pode dizer alô, eu não vou mais dizer a dica. Alô? Reverso 92, o seu jeito é o Reverso de ser. Aê, de primeira, de primeira, diretor. Tá vendo como é que é? Com quem eu falo? Com a Alexandra. Alexandra, tu é esperta, né Alexandra? Tu diz aí que tem uma colinha aí perto de ti. Sim, tem uma colinha. Tem uma colinha, né? Olha só, lembrando, Alexandra, você vai ganhar esse vale presente de R$ 100,00, né? E para quem não sabe onde a Reverso 92 fica, ela fica, onde fica o endereço do diretor da Reverso 92? Porque tem muita gente que vai ficar curiosa, né? A Reverso 92, olha só, baixinho, mostra aqui para a gente. Olha só, vale presente de R$ 100,00, né? Se você não sabe onde fica a Reverso 92, diretor, qual o endereço da Reverso 92? Fica na Uai Shop São José, na Avenida Grande Circular. Dá um pulinho lá e confira, né? Porque eles são especializados em moda feminina e em moda masculina. Alexandra, tá aí na linha ainda? Tô. Alexandra, manda um beijo então para quem você quer, quem está assistindo, para a família. Eu mando um beijo para o meu esposo, que está aí com a Tiara, que ele está assistindo, e para a minha irmã, que mora aqui também comigo. Então tá certo, mandando um beijo aí para o marido, para a família. E lembrando a Reverso 92, Alexandra, aí quem está assistindo, fica no iShop e também ali na Avenida Grande Circular. São dois endereços que você pode conferir de perto nessa moda especializada em, tanto nas mulheres quanto nos homens. Alexandra, fica na produção, liga aí, continua na linha que eles vão te passar os detalhes, o horário que você pode vir buscar aqui, o seu vale de R$ 100,00. E já aproveita, Alexandra, para comprar uma roupa nova, porque sábado agora tem o Agora é Festa, a partir das 7 da noite, até às 11 lá na Avenida Itaúba. A gente chega ao fim do programa, amanhã eu te espero aqui no mesmo horário, e a gente encerra o programa de hoje com as fotos do WhatsApp. Tchauzinho, ó, ainda tem que segurar ainda, estão preparando tudo aí. Seu Carlinhos, ô seu Carlinhos, vem aqui seu Carlinhos, olha aí o bolinho do seu Carlinhos, gente. Vira uma bagunça no fim do programa, é assim mesmo. Mostra o bolo ali, baixinho, vem aqui seu Andros, vem aqui, vem aqui, rápido, corre, corre. Todo mundo aí, a redação, parabéns pra você. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. 44 anos, amanhã a gente volta e a gente vai comer esse bolo agora. Tchau, amanhã, não esquece. Pode vir. Tá ficando velho, hein, seu Carlinhos. Muitos anos de vida. Tchau, até amanhã, gente. No qual pra mim você já sabe. Tchau, tchau. Obrigado.